André é estudante de ciências biológicas na Universidade Federal do Vale do São Francisco e pela primeira vez participou de um workshop sobre ciência, tecnologia e inovação. Ele pretende aproveitar os conhecimentos para realizar atividades práticas em sua área de formação. Como estudante de ciências biológicas, inovação e tecnologia são os fatores que levam a gente a poder entender mais o mundo, a poder compreender e ajudar mais o mundo e até esse momento eu estou achando essa palestra muito, muito importante. O workshop para a construção de novas estratégias de ciência, tecnologia e inovação para Pernambuco pelos próximos quatro anos é uma iniciativa da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, em parceria com a Universidade de Pernambuco. Quando você soma ciência, tecnologia e inovação, você está gerando conhecimento para melhorar a vida das pessoas, melhorar a competitividade das empresas, fazer com que as pessoas e as empresas sejam muito mais produtivas. De acordo com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, de 2021 até agora foram investidos mais de 6 milhões de reais em diferentes programas científicos e tecnológicos, como o Locus da Inovação, que no ano passado apoiou diferentes projetos em setores como agronegócio, turismo, comércio, saúde e tecnologia da informação em nove regiões de Pernambuco. Escutar o cidadão e cidadã para que a gente possa construir uma política pública participativa e que seja cada vez mais eficiente quando a gente fala em ciência, tecnologia e inovação. E principalmente com políticas que sejam mais eficientes e que incrementem a competitividade de todos e todas. A programação do workshop realizado na última segunda-feira na Biblioteca da Univasf em Petrolina contou com palestras, mesa redonda e apresentação de trabalhos, com a participação de estudantes, professores, pesquisadores e público externo. Esse workshop vem justamente para fomentar esse encontro e possibilitar que essas demandas sejam agregadas ao plano de execução, ao plano de trabalho que vai ser desenvolvido pela Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado.